Na amostra 3, de 0 a 20, o teor de alumínio é 70,4. Enquanto 20 a 40 e de 40 a 60 é 0. Isso procede? Olha, eu achei bem estranho essa sua amostra 3, realmente, porque é muito difícil isso acontecer. Se você tem um nível de alumínio de 0 a 20, quase certeza que de 20 a 40, 40, 60, ele está muito maior. Eu estou falando da saturação de alumínio, não da quantidade de alumínio. Porque uma CTC maior é de 0 a 20, talvez a quantidade de alumínio ali seja maior. Mas em relação à CTC, ela é menor. Mas aí de 20 a 40 e 40, 60, essa saturação tende a ser maior. Então está esquisito mesmo essa sua análise. E eu só falaria que pode ser um erro de laboratório mesmo. ou de digitação, ou de algum, na hora lá, de fazer análise. O que eu recomendaria para você é fazer uma reanálise dessa amostra ou pedir uma contraprova, né? Que os laboratórios, eles guardam lá a sua amostra por um tempo e você pode pedir uma contraprova. Dá uma consultada lá, porque não é só esse valor que está estranho. Se você olhar lá cálcio e magnésio, eles estão mais baixos de 0 a 20 do que de 20 a 40 e 40 a 60. E aí